Ajustes finais Ajustes finais Vamos ver a tela sendo arrumada real-time Ok, acho que agora Acho que já está bem honesto Agora estamos bem Vamos retirar a música aqui Colocar o áudio no Team Chaos Dunk Tudo bem meus queridos, acho que já podemos começar, hein? Não sei se já está rolando algum tipo de pesquisa Por parte dos dois times Espero que sim, né? Última confirmação Agora no Discord Última soma dentro Estão prontos Ok Chaos Dunk está pronto já Agora é só o Predice que falta Os dois times já resetaram Dei uma melhorada aí na qualidade da stream do Porque os nanks estavam muito baixos Tudo bem Pode começar contando, vem aqui Pode começar Dez Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Vai começar Vai começar Vai começar Vai começar Vai começar Vai E... Valendo Valendo Os times começaram até bem Sincronizados até E aí eu? Sim, 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 está bem próximo. Então, acho que já podemos perguntar ao nosso querido Leandro. Leandro, conte-me mais sobre Shantei, por favor. Ele tem uma jogabilidade de Metroidvania, mas não é tão assim. O tio Phil já tomou uma bombada ali na cabeça, que deve ter doído, hein? Tem dois comandos, o comando de pulo e o B, que é o comando de ataque. E também, se vocês segurarem, ele corre. O tio Phil caiu? O tio Phil já caiu ali na ponte, hein? O ligão já vai fazendo ali, a esquiva bem feita, mas diga aí, diga aí, pode falar. É aquela coisa, muitos comandos para pouco botão. O tio Phil já vai esperando ali, o tio Phil já vai tentando desviar. O tio Phil já vai esperando ali, o tio Phil já vai tentando desviar. Nossa Senhora na cara! É, ele agora tá acostumado com a movimentação. É, tá pegando o jeito, tá pegando o jeito. Aham. Vim até pegar a movimentação, é um pouquinho mais complicado e depois fica mais tranquilo. Passou, hein? Passou, acabou a cutscene ali, Guil já vai passando ali, mais uma sessão de platforming. O que é isso aí? São formigas piratas? É isso, cara? É, alguma coisa assim. Nesse naipe eu diria, é. É, quando eu vejo esses bichinhos eu lembro instantaneamente de formigas. Amigas. Mas enfim. Vamos aí. Aparentemente tem um tempinho de vulnerabilidade pós dano. É, iFrames podem ser utilizados. Olha a surpresa! Digo, eu tenho que tomar um pouco de cuidado que tá com um coração apenas, hein? Aham. Ah, é sobre vidas até tipo... Ah, ele pegou, acabou de pegar. Ah, tem um refil ali embaixo. Tem outro refil ali atrás também, mas ele não precisa. Tomou um hit ali de um fio, lá vai Guil. A cidade tá pegando fogo, meu Deus do céu! Salve-se quem puder. Tá tudo pegando fogo, as formigas piratas saindo de dentro dos barris. Eu não vejo muito ponto eles estarem tentando... É, o Gigo parou pra destruir os... Os pods que vieram que caíram do céu, né? Mas o... O sem nome não fez isso, né? De repente... Não sei se eles estão pesquisando alguma coisa. E realmente... Foi só uma perda de tempo mesmo da parte do Gigo, né? De repente... Ele pode ter achado que... Que era algum impedimento pra poder a fase prosseguir, né? Não sei. Sim, pode ser. Porque ele já foi batendo, batendo e não tentou pular, né? E continuar. É, ele obviamente tava dentro do sprite e começou a atacar. Então eles... Eu não vejo ele... Tanto que eles estão agora praticamente na mesma parte. Eles estão praticamente na mesma parte, exatamente. O tio Phil ali... Por não ter destruído aquele... Aquela espécie de caldeirão ali gigante, não... Ganhou um pouco de tempo. Os dois agora tão quase na mesma parte aí. Poucos segundos de vantagem pro Gigo... Vendo aí os Smilinguidos levarem... Ah, eles tão na mesma cuticine já. O forninho da Giovanna. Apesar que o Geek tem duas vidas a mais, né? É, exatamente. Ah, é. Como funciona o esquema de continue do jogo? Então, continue só infinitos, né? O jogo tem um esquema de save. Só que você precisa... Tem determinados checkpoints, né? Onde você salva. Ele não salva automaticamente. Tipo, a cada cutscene, uma coisa assim. Então... Pode acontecer deles... Morrerem antes de uma cutscene e... Terem que começar a... Refazer uma fight. Certo. Mas em geral eles perdem muito pouco progresso. Mas eu acho que no começo agora é... Eu acho que só tem um save depois de uma boss fight só. É, eles tão bem próximos ali. Rapaz, então isso pode ser complicado, galera. Sim. Os dois pulando por cima das caixas aí. Não, eles tão no mesmo lugar. O Tio Phil agora passou um pouquinho, hein? É isso que eu ia falar. O Tio Phil passou vivo, hein? Exatamente. Virou a tela antes. Depois aí de 3 segundos. Antes do Geek. Boa. Agora é boss fight. Vamos ver o que é boss fight agora. Nessa run. Primeira boss fight. Lembrando, pessoal, que... O limite de tempo para o jogo... Nossa! O Tio Phil já começou tomando uma bolada ali, mano! Nigo conseguiu se esquivar. Lá vem os Smilingüidas pra cima do Tio Phil. Cabelada, né? Ele zerou o segundo! Nigo tomou a borda ali do Smilingüida também. Enquanto vai batendo ali na corte embaixo. Ah, o Nigo deixou o ponto fraco ali do boss. Sim. Tio Phil tendo um pouco de dificuldade! Explodiu! Bombada na cabeça! O Tio Phil vai dando cabelada! E no Barril Explosivo! Oh! Ele morreu! Ai! Ele morreu! Ah, mas volta o Barril! Ele andou! Ele caiu na aba! Volta, volta já! Ele morreu, mas é um checkpoint. Então ele continuou ali. Nossa senhora! Que joguinho, hein! O Tio Phil já pegou o esquema ali e vai destruindo os Barrilos e Milingüinos que vão tentar destruir. As plataformas de madeira! Um bom hit, hein! E continua! Eu só entendi... Eu só entendi porque... Não, tudo bem. Vamos ver. Eu só entendi porque o... O sem nome... Resolveu ficar esperando os tiros acontecerem. Exatamente! Agora ele achou! Agora ele achou! Agora ele achou! O Migo tá indo, tá conseguindo! Só tem mais um pedaço ali! Boa! Boa! Jogou bem! Jogou fino! Enquanto isso o Tio Phil vai esperando ali. A oportunidade da portinha abrir pra poder dar cabelada no Barril! Agora! Abriu! Ele vai batendo nos Milingüinos e... Bateu! Explodiu! Muito bem! Segunda parte! Passou pra segunda fase... Tomou um Barril na cabeça! Não conseguiu, hein! Não tá conseguindo acelerar! Agora foi! Agora foi! Mas o Lali do canto direito errou duas vezes! Sim! Eu acho que ele tem que acertar o Barril! E na verdade tem que acertar o... Esbilingüino! Explodiu o Tio Phil! Zero vida! Não tem mais vida! Tem que tomar cuidado! Puts! Tem ou não tem, né? Porque o Geek tá na frente! Você pode fazer isso! Você se sente ótimo! Olha! O... O apoio! Dos companheiros de equipe! Que coisa bonita! Teamplay faz a força! Tudo isso! O Tio Phil já vai tomando outro Barril ali na cabeça! Explodiu! Explodiam ali umas das janelinhas! Errou! Tomou mais um na cabeça! Enquanto isso o Geek vai conversando ali com... Todo o pessoal ali que tá muito feliz! Por conta da Shanté ter dado conta dos Milingüidos piratas! Tio Phil passa em! Tio Phil deu conta! Opa! Opa! E ó! Ele já recebeu a mensagem pra achar o bolo! Aham! Muito bem! Mas eles estão na cidade, né? Eles vão ter que cuidar... Tem vários pontos! Tem um ponto de save lá, tem... E ele não resiste! Passa o bloco e tem shopping! No caso o Geek tem 3 dinheiros só lá, então acho que ele não vai ser comprado! É isso mesmo! É meio caras coras! 3 gemas! Não dá pra comprar nem um Big Big, velho! Por que o Tio Phil vai ouvindo a historinha ali e tudo mais! Vamos para os portões... Da cidade! Vai avançando o Geek! É! Nossa! Já tomou ali uma espetada na cabeça! Que isso! Violento demais! Também o bichinho ali é... Sim! Olha só! Ha ha! Eles saindo da terra e jogam um espeto no chão, velho! Que loucura! Olha o pulo da fé de Geek! Ele fez o que foi e explodiu os inimigos ali saindo de dentro da grama! Acabaram pegando ali o Geek! Nossa! Olha o spawn desses bichos, cara! O Tio Phil já vai aí pra outra área! É uma casa de banho! Isso faz o que? Isso recupera o HP? É isso! Aham! Enquanto isso o Geek vai passando pela grama ali e pelo monte de espantado que vai dando respawn! No milharal! A gente já está muito atrás! Agora o Tio Phil sai da cidade! O Geek vai avançando correndo com tudo que ele tem! O Geek vai avançando correndo com tudo que ele tem! O Geek vai avançando correndo com tudo que ele tem! Passa da tela Geek! Enquanto isso o Tio Phil já vai pelo milharal ali enfrentando os espantalhos! Tem na medida os damage boosts ali! Vai fazendo damage boosts ali! Exatamente! Espetado o Tio Phil! Enquanto isso o Geek por dentro da floresta ali passando pelas aranhas! O Geek acaba de ser espetado mais uma vez! O Geek vai subir da ladeira! E o Geek recupera a vantagem hein! Exatamente! O Tio Phil passa pela tela! Foi melhor nessa vez né! Nessa tela porque o Geek acabou morrendo uma vez! E esse leap of faith hein! Sim! Escorregando ali no limo! E a terra ali! E o Tio Phil explode para a aranha! Opa! Um pouquinho aí de... De buffer na stream do Geek. Aham! Se o Phil ter o game over provavelmente vai voltar da cidade! Vai voltar da cidade! E o Tio Phil! Era a ultima vida dele! Então... Aumenta um pouco mais aí a vantagem do Geekão! É! Geek salvou agora! Fez bem! Fez bem! Isso me parece que tem por água! Se é aí eu não sei, mas que parece parece! Muito bem! Olha só! Nossa Senhora! Que coisa! Caiu direto no... Ele já foi direto no inimigo ali que aparece por dentro da água! Lembra? Ele lembra que os damage boosts fizeram falta! É! Exatamente! O negócio é que ele foi exatamente no bicho, velho! Quem poderia imaginar? Posicionamento do inimigo lá! Os desenvolvedores mandaram bem no jogo, hein! Se já caísse... Enquanto isso o Tio Phil já vai passando pelo miaral mais uma vez! Correndo nos bichos que jogam espetinhos! Chaurotes pro Sakura Freak! Aquele churrasco grego! Caprichado! Pô! Eu gosto do churrasco grego, velho! Eu nunca comi! Eu nunca comi! O Sakura me prometeu aí! Então... Próxima vez que eu passar pela área... Vou experimentar churrasco grego! Faça isso! Faça isso! É bom! É barato e é bom! É barato e é bom! Custo-benefício... 300%! Olha o Tio Phil! Olha o Tio Phil! Tomão espetado no rosto agora! Ele vai passando pela ponte e vai passar pela tela, eu acho! Não! Ainda tem mais um pedaço do miaral! Os espantalhos dando spawn ali na tela! Olha só! O Gigo já vai fazendo aí as suas subidas verticais! Um abraço para os queridos Master George! Ele tá indo muito bem! Ele tem muita vantagem! Nossa! Que descida foi essa! Ele vai voltar pro início da tela! Que azar, mano! Muito azar agora por parte do Gigo! Ele caiu! Ele caiu! Ele caiu na plataforma! Uh! De novo! Ele imaginou que podia subir! Ele imaginou que podia subir ali! Agora a vantagem é do Tio Phil, hein! Não! Ainda não! Ele salvou! O Gigo salvou! É! Salvou um pouco mais pra frente! Ah! Então o save já volta nessa área do macaquinho! Mas boa parte da vantagem foi o espaço! É! Ele gastou essa vantagem! Eu imaginava que ele iria aparecer na cidade de novo! Mesmo salvando ali no macaquinho! Não achei que seria local o negócio! Então o Gigo ainda na frente! Quando o Tio Phil deu game over, é bem na hora que o Gigo tava salvando na tela! Muito bem! Mas nesse caso então a vantagem diminuiu bastante, cara! Bastante! Sim! Agora sim! Agora sim! Tio Phil chega no macaquinho! É, mano! Um negócio que eu acredito que agora esteja em... É! Uns 20 segundos de defesa! Exatamente! Menos de 30 segundos! Olha o Tj! 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 Malandro Hero não me ama! Amanheceu na tela do Gigo, hein! Enquanto isso o Tio Phil agora vai descobrindo os perigos! Da tela que... Gigo iniciou agora POUCO! Caiu lá! Foi no limpio ali! Não rolou! Fala! Vai fazendo o PULO ali... Irritado pelo Cobrão! Vai com calma! Vai com calma! Vai com calma! Vai! Tem mais uma EURG! Erivel vai passando! Acho que foi bem o que ele morreu, onde ele fez o PULO! Se eu não me engano da outra vez! Agora com um pouco mais de cautela! Fenty Phil também vai indo! Fenty administrando a vantagem né! É! Ele tá tentando acelerar o passo, mas ainda assim mantendo um pouco de cautela! ele tem que checar onde ele tem que ir pra ele cair olha a cobra já passou o Gigo passa de mais uma tela onde ele está? onde ele está? onde ele está? ele já chega em Watertown temos 15, 37 no real vai achar o bolo vai achar o bolo é ele? é ele? é o GG então? pode marcar o tempo? peraí, ele tem que falar o bico achou GG, fechou vitória o deliciatim é isso aí o bolo has been found e não, não era o bolo que vocês esperavam muito bem muito bem parabéns ao gigão serelebe marsupial eita eita aí, aí olha lá olha lá o serelex mano, o serelex do chat parabéns ao deliciatim vencedores da primeira partida aí tudo bem, mano parabéns parabéns vamos voltar para a nossa gloriosa tela de setup e deixar a musiquinha rolando mais uma vez não é mesmo? muito bem um a zero deliciatim por enquanto quem tinha ganhado a primeira partida entre os dois? não lembro agora eu acho que foi o Chaos Dunk deliciatim devolvendo aí devolvendo vamos sortear o segundo jogo aqui tranquilo importante melhor de cinco na final mesmo? acho que sim, né? vamos ver vamos ver é isso aí, gente estamos lotando aí melhor de cinco vai aí no chat melhor de cinco melhor de cinco